Já não há mais batedores de panelas nem manifestações contra os escandalosos casos de corrupção. Mas serão nas ruas e avenidas, em meio à irreverência do carnaval, que as críticas dos rumos da política nacional vão ecoar. As marchinhas, que andavam sumidas da folia de fevereiro, crescem pelo país, principalmente em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Nelas, os blocos de rua se multiplicaram nos últimos anos. E depois de Lula, Aécio, Dilma, Temer e até do japonês da Federal, em 2018, a bola da vez é Gilmar Mendes. Sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, famoso por soltar graúdos envolvidos em maracutaias, é tema de marchinhas de carnaval este ano. A inspiração vem dos habeas corpus concedidos pelo ministro, que mandaram para casa, enfeitados com suas tornozeleiras eletrônicas, figuras como o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, sua mulher, Rosinha Matheus, o ex-ministro dos transportes e presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, e o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus no Rio. Isso para citar só alguns. Autor de clássicos como A Cabeleira do Zezé, Mulata Bossa Nova, Bota Camisinha e Maria Sapatão, entre tantas outras, João Roberto Kelly chega agora com Alô, Alô, Gilmar. Aos 79 anos, é veterano nas marchinhas. As compõe há pelo menos 50 anos. Ao ver tanto o ministro do Supremo no noticiário, não pensou duas vezes para transformá-lo em tema de sua música. João Kelly não espera ter problemas com a nova canção. Para ele, vale a irreverência do carnaval, sem censura e sem a patrulha do politicamente correto. O carnaval é a negação disso. O carnaval é a brincadeira do faz de conta, né? E você querer fazer politicamente correto no carnaval, eu não acho de bom gosto, né? O músico Dani Batistoni e o letrista Tiago de Souza fizeram uma brincadeira em 2016 que se espalhou pelo WhatsApp. Gravaram do celular mesmo a marchinha do japonês da Federal. O policial Newton Ishii, que aparecia nas primeiras grandes prisões de poderosos pegos pela Lava Jato, ainda não tinha a alcunha que levou dos marcheiros. Mas a música pegou. E junto, o apelido. Agora, a dupla vem com a marchinha do Gilmar. Entre parênteses, soltou a franga. Na minha rua mora o machão Ele é o carnaval Temido por polícia e ladrão Isso até chegar o carnaval E depois, já na sexta-feira à noite Se monta todo para desfilar Por onde ele passa A moçada vai dizendo Dani Batistoni destaca que a brincadeira é mais séria do que pode parecer. Na verdade, é uma maneira de humor. Lógico que o humor torna as coisas mais velhas Mas, ao mesmo tempo, o humor atrai as pessoas Com um aponto que é interessante Porque ouve uma música nova, por exemplo Daí vai atrair a gente para saber o que está falando Para entender melhor, né? Os mineiros da Orquestra Royal já lançaram dois hits para o carnaval deste ano Depois do Baile do Pó Royal de 2014 Em referência ao helicóptero do filho do senador Zezé Perrella Carregado de pasta à base de cocaína O grupo de dez amigos vem com a dancinha da tornozeleira O músico Gustavo Maguá É um dos responsáveis pelo grupo Que também compôs o Bolsomico Em referência ao deputado federal Jair Bolsonaro Para ele, as marchinhas de duplo sentido Voltam a fazer sucesso entre os jovens Que passaram a engrossar os bloquinhos de rua em Belo Horizonte A escolha de Gilmar Mendes ou Bolsonaro Diante de tantos nomes que estiveram no noticiário político-policial deste ano Tem uma explicação O caso tanto do Gilmar quanto do Bolsonaro Ou o ativo de só São pessoas que a gente acredita que não nos representam, né? E é com essa turma toda Que a Orquestra Royal não quer ver na cola Que eu fico por aqui Com o apoio técnico de Ronaldo Rosa Eu sou o Ed Júnior Até a próxima E leve o prefeito Dória Leve também a turma do Cis e Jonas MPL, Cipela, Alexandre e Frota Para completar, na verdade, o bom seria Levar o mico na aula de economia É melhor Jair, Jair e fora Saí correndo para a aula de história Jair e fora